euko e é procarbiscinho eu posso ganhar pra 술 eu preciso ganhar no pipi na moda fui infecti com descerco meus peps tenho um diabo via amiciar aition oh e cứ ряд da boi eu tenho piã eu tenho que me dar o dobro separado na perceber, o dobro foi confundido, arrumando tudo certo. Turilo que nunca viva, não vai, mas se equilibriu. Aí é que asombra de barra vão direttamente tur porque não vai lutar tanto ali. E aí Tchau, tchau